Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é João Henrique Tamioso, falo aqui da agência Shopping, sou gerente de pessoa física. Hoje eu venho apresentar para vocês a nossa campanha da poupança premiada. É isso mesmo, nossa campanha da poupança premiada. São mais de 200 chances de ganhar. Como que eu faço para concorrer? É muito simples e fácil. Você que tem uma conta corrente no Cicred, é só a gente fazer um depósito na conta poupança a partir de R$100,00 que já te gera o número da sorte para estar concorrendo a esses prêmios. Se você quiser todo mês ganhar mais números, a cada R$100,00 que você depositar, automaticamente você vai ganhando mais cupons. Outra forma de você acumular cupons é você fazer na poupança programada, que se chama todo mês um depósito de R$100,00 a chance em dobro, que o seu número duplica. Como que eu faço para acompanhar? É fácil, é só você entrar na poupança premiada cicred.com.br, lá você vai acompanhar os ganhadores, vão acompanhar as datas dos sorteios, vão acompanhar os seus números da sorte, tá? É um portal muito transparente que você vai acompanhar tudo isso. Outra coisa muito importante, agora em outubro a gente vai ter um sorteio de R$500,00. R$500,00, comemoração à data da poupança, é o dia da poupança, então isso o Cicred vai sortear R$500,00. E nada, além disso, a gente tem uma surpresa ainda maior, né? Em dezembro a gente vai sortear R$1.000.000, tá? R$1.000.000, fora os prêmios semanais. Então é fácil, é só você depositar, o dinheiro é seu, é só você depositar todo mês na poupança que você concorre a prêmios do Cicred. Bom, Cicred, quem coopera cresce.